Olá, meu nome é Magnus Farkar, eu sou advogado trabalhista, assessor jurídico da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, e quero convidar você a assistir a um curso de Decídios Coletivos do Trabalho que eu ministrei para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e todos os operadores do direito. O curso é o retrato de uma experiência acumulada ao longo de mais de 25 anos nesta área de atuação. E acho que pode contribuir enormemente para a formação de todos os operadores do direito que militam na esfera do direito coletivo de trabalho, assim como para os trabalhadores e trabalhadoras sindicalistas e pessoas relacionadas ao movimento sindical. Assista ao nosso curso!